Alô galera, aqui é o Rodrigo E aqui o Ravel E hoje a gente tá aqui pra mandar um super abraço pra todos os ouvintes E toda a equipe da 98FM de Apucarana A rádio do seu jeito Obrigado pelo carinho de sempre O Rodrigo Ravel Apucarana ouve 98FM 98